Quem acha que o réu é culpado? Levante a mão, por favor. Onze votam culpado. E aí, galera, eu sou o Dinho. Está no ar o nosso programa Nos Bastidores, trazendo aí papos com atores e diretores de grandes produções. E nessa edição, o nosso papo é com o diretor Tolentino e o ator Brian, do espetáculo Doze Homens e Uma Sentença, do Grupo Tapa. Então confere aí. Bom, a peça Doze Homens e Uma Sentença, do Reginald Rose, tem uma trajetória curiosa, diferente da maior parte dos textos de teatro. Porque normalmente os textos são teatro, depois cinema, depois TV. Esse começou ao contrário. Esse começou como um TV, um filminho de TV de meia hora. E o Henry Fonda, que é o pai da Gene Fonda, o grande ator da época, viu e gostou. Então ele entrou em contato com o autor, o Reginald Rose, que ele queria fazer um filme, um longa-metragem. Então o Reginald Rose fez um roteiro aumentando muito para fazer um longa-metragem. E tem um longa-metragem muito famoso dos anos 50, com o Henry Fonda no papel principal. Um filme preto e branco, que faz sucesso há décadas. E que depois teve outras remontagens. Teve uma remontagem dos anos 90, com o Jack Lemmon, já colorida. Bom, então o filme fez enorme sucesso. E aí depois o mesmo Henry Fonda entrou em contato com o Reginald Rose, que queria transformar em uma peça de teatro, porque ele queria viajar pelos Estados Unidos, porque o filme tinha feito muito sucesso. Então ele pegou e adaptou do cinema para uma peça de teatro. Quer dizer, tem uma trajetória. E é uma peça tão bem escrita, que ela quase que funciona sozinha. Na realidade, se você não atrapalhar muito, a peça acontece. Quem acha que o réu é culpado? Levante a mão, por favor. Doce Menos de uma Sentença é uma peça que faz parte do repertório do Grupo Tapa há oito anos. Nós já percorremos vários teatros das cidades de São Paulo, várias cidades do Brasil, inclusive. E a gente fica surpreso, porque você monta uma peça, você não espera que você tenha uma repercussão tão grande como o Doze Homens, que já está chegando a mais de 700 representações. Mas eu costumo dizer que Doze Homens é uma peça eminentemente política. não partidária, até porque ela se passa nos anos 50, nos Estados Unidos, não no Brasil, mas ela é uma peça na acepção política correta. É uma discussão da polis, sobre a cidadania, sobre a lei. E é isso que torna a coisa tão motivante. E ela mostra como é difícil construir a democracia. Porque a gente vai para uma votação, no caso de uma pessoa só, mas nem os destinos de uma nação. E a gente deixa os nossos preconceitos tomarem em conta, os nossos interesses imediatos, nossas questões emocionais. E, às vezes, a gente precisa de um tempo para deliberar. A democracia não se constrói com pressa. Tem um personagem que eu acho que é bem emblemático disso, que ele quer resolver logo, porque ele tem uma partida de beisebol, que ele quer assistir. E o quanto as pessoas precisam deliberar, pensar. Nós vivemos, acho que, numa época em que as soluções estão muito rápidas, porque as pessoas leem no WhatsApp o que outras pessoas mandaram e aquilo viram verdades absolutas. Aqui é a contramão disso. Tem uma hora que ele diz, eu não sei se o rapaz é inocente ou culpado. Mas nós temos que discutir mais sobre isso. Porque ele pode ir para a cadeira elétrica. Então, você tem uma questão muito séria, colocada, que você pode estar botando um inocente na cadeira elétrica ou soltando um criminoso na rua. Então, você precisa deliberar profundamente para não cometer uma injustiça. E agora, hein? A gente faz o quê? É uma peça muito bem bolada, muito bem escrita, muito... Eu acho que a gente conseguiu um pouco mais do que simplesmente não atrapalhar. Eu acho que a gente conseguiu ajudar um pouco o Original Rose. Tanto que a peça está em cartaz há oito anos, mas vinha nos ver. E Doze Homens tem esse percurso. Já teve em Portugal, em quatro cidades em Portugal. Já foi ao Nordeste, já foi ao Sul, já foi a Minas, já foi a Brasília, já foi ao Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, nossa última temporada foi essa no TUSP. Uma temporada super vitoriosa no final do ano. E a gente espera que a gente tenha uma longa trajetória pela frente com a peça. Culpado ou inocente? Eis a questão. Esse foi o nosso programa nos bastidores do espetáculo Doze Homens e Uma Sentença. Agradeço a atenção de vocês. Nos vemos aqui durante a programação do canal Diversão e Arte. Aproveite, se inscreva aqui no canal, curta o nosso vídeo, deixe seus comentários e até já. Eu preciso lembrá-los que nós temos aqui um caso de homicídio em primeiro grau. E que se votarmos culpado, mandaremos o réu para a cadeira elétrica sem apelação. A votação precisa ser unânime. É a lei. Todos prontos? Todos prontos?